Música Vocês não estão me acostumados a ver de boné, né? Mas é porque faltando uma semana para a competição A aparência não está muito das melhores Nem acabado Pessoal, hoje nós temos três integrantes do time Uma gravação especial para vocês Eu, Renato Cariani Rafael Brandão, que está lá dentro já me aguardando Fábio Giga, nosso gigantesco maior do time da Darkness Nós vamos realizar um treino, um bate-papo E no final, um encontro de três atletas Conversando um pouco sobre o universo bodybuilder E algumas questões Que talvez vocês adorariam ouvir da nossa boca Então hoje é treino, bate-papo e conhecimento Vamos que eu estou só o pó Fábio Giga, meu Deus Fábio Giga, meu Deus Nossa, cheirozinho dele Olha o cheirozinho dele Meu Deus do céu Está suave Está suave Mori, isso aí é radioativo, hein? Tudo bem? Tranquilo Sim, o dele é radioativo, ele tem um cheiro Tá pedindo para a mulher lavar Sabe qual o problema de você ter que bater peso na última semana da competição? É você encontrar um Fábio Giga do seu lado A sua autoestima, ó Cué, cué, cué Ai, ai, de falar Tranquilo, não é sem camisa Você queria ter uma carinha de bolacha agora? Não, né? O atleta, ele nunca está feliz Quando ele está em pre-contest, ele quer estar em off Quando ele está em off, ele está em pre-contest É, falei isso no último vídeo, é sempre assim, velho Não tem como Quando você está passando fome, você tem que comer Quando você está comendo demais, você quer passar fome Esse é o atleta E ele está em vida do atleta Claro Tá Você não estranharam nada comigo? Estranharam? Nada comigo? Não, como assim? Olha bem, não estranharam nada comigo Não, bonézinho Ah, é verdade Eu tinha até pensado em já ter falado Hoje você não vai poder zoar meu cabelinho Ah, então Eu não gosto Onde eu vou, você vai falar Mano, eu choro de rir quando você vai zoar o cabelo rio Acabou com a minha graça Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Vai mais devagar Deixa eu alongar Sem esticar o bicho Isso Puxa aqui Nossa Acho que eu peguei Vai Mais Bom Vamos lá Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Segura, velho Segura, velho Segura, velho Boa Boa Vai 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 Vamos Mais três Vamos Três Vamos Dois Boa 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 A gente vai ficar para a arte. A gente vai ficar para a arte. A gente vai ficar para a arte. Música Esses cabos só lembra? Fixo, jogou! Aí foi! Boa! Bora! Quatro, vamos! Três, bora! Dois, mais um! Mais um, vamos! Go! Música Se inscreva no canal. 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 Mas nunca me adaptei. Já passei muito mal com ela. Então sempre que eu tentava tomar, eu passava muito mal. Então foi uma coisa que eu nunca utilizei a longo prazo para fazer nenhum tipo de trabalho. E até mesmo nas últimas preparo. E até mesmo nas últimas prepações, quem cuida de inflamação, você não precisa disso. Você já tem a tendência de ganhar peso muito fácil. Então você não precisa tomar insulinho. Eu acho que isso também é um dos fatores que contribuiu para não dilatar tanto assim. Você identifica o seu biotipo como é que é o biotipo. Você identifica o biotipo como o biotipo como o biotipo como o biotipo como o biotipo, endomorfo, mesomorfo ou obviamente não ectomorfo. Eu acho que de mês para ainda. Mês para ainda. Mês para ainda. Também acho. O Giga tem uma facilidade muito grande em manter a massa muscular. Se ele fizer uma, duas refeições por dia, ele não bate o peso. Ele mantém. Então eu acho que... É, eu realmente, eu dificilmente, mesmo que eu pare de treinar ou comer, meu peso não baixa. Na verdade, a gente tem de aumentar. Isso é uma característica de um endomorfo. É, de endomorfo. Diferente de você, né, Rafa? Diferente de mim. Se eu perder uma refeição, perco um, dois quilos. Giga, eu sei que nunca foi a sua dificuldade, né? Mas dá uma dica para a galera que tem dificuldade para ganhar peso, para ganhar volume muscular. Uma dica que você acha valiosa, que se ela levar para todo dia dela, isso é importante. Uma dica do Giga para ganhar peso. Diga do Giga para ganhar peso. Só acordar, respira, ganhou um quilo. Dica é. Mami até os cinco anos de idade. No leite materno. Pobre da mãe. Tadinha da mãe, mano. É caseína de graça. É sério, eu acho que a alimentação, quando você é criança, vai influenciar muito na sua progresso. Quanto adolescente, jovem. Eu realmente, não estou brincando. Eu mamei até os cinco anos de idade mesmo. Juro por Deus. Até os cinco anos de idade você não morreu? Até os cinco anos de idade, eu mamei na... Estamos ferrados, Rafa. Nunca vamos chegar no Giga. Você é louco, fudeu. É verdade, eu comia muito bem quando eu era pequeno. Minha mãe, nossa, além do leite materno, realmente. Foi até os cinco anos, chegava assim, ó. Descobri o segredo do Giga. Gente, descobri o segredo do Giga. Ó, pra falar a verdade, eu chegava a mamar de pé, na minha mãe. Ficava de pé. Eu ficava de pé e meu irmão mais novo no seio e eu no outro. Mano, tadinho da cara, hein. Quando eu tirar o filho, eu já sei. Você já sabe qual aqui é o segredo. Como meu irmão mais novo tem um ano e meio de diferença entre mim, antes de eu desmamar, o meu irmão já estava mamando. Então eu não larguei. Aproveitou. Se você for com ciúme, assim, aproveitou o leite do irmão. Se você tem 16, 17 anos e sonha em ser igual ao Giga, esquece. Basta ir se ligado pro seu irmão bebê. O segredo é, mame até os cinco anos de idade. Tá bom, tá dada a dica. Não, não, tá dada a dica. Arruma uma teta, precisa mamar. De zero a dez, qual a importância que você dá pro cardio, pra construção de um físico estético, não só grande, estético? Cara, dez... Independente do biotipo? Independente do biotipo. Eu acho que o cardio cabe pra todos, né, Renato? Porque ele não auxilia só na aceleração do metabolismo, ele auxilia na recuperação, na oxigenação. Então, assim, o cardio é extremamente importante, tanto pra quem quer ganhar peso, quanto pra quem quer perder. E... Até no off-season eu mantenho o cardio, né, não com tanta intensidade como no pré-contact, mas sempre mantenho, né, pra conseguir realmente... É... Ele auxilia muito, né, no ganho de peso, tudo. As pessoas associam, Gida, o cardio com perder gordura apenas. Mas olha que interessante a observação que o Rafa faz, né? É... O cardio, ele vai muito além só de o fato de você reduzir gordura. As pessoas acham que tem que fazer cardio quando ela precisa secar. Mas em off-season, ou seja, o Rafa comendo muito, o Rafa numa preparação pra ganho de peso, fazendo cardio. Você pode perceber, ó, você vai lá, tá no off-season, faz um treino, mano, arrebenta no treino de perna. Faz esse teste, uma semana você vai lá, faz um treino de perna, arrebenta no treino, passa dois dias comendo, você vai ter uma certa recuperação. Vai dar dois, três dias, a perna vai estar recuperada. Se você vai, arrebenta no treino de perna, come muito bem no dia, no outro dia você vai e faz um cardio, a sua recuperação vai ser mais rápida. A sua recuperação vai ser mais rápida. Eu acho que também é o fator de você cuidar da sua parte cardiovascular, principalmente no coração, assim, plano, o bodybuilder. É muito importante você manter a saúde do coração, né? A gente sabe que o coração é um músculo em torno de hipertrofia, né? E eu acho que o cardio, além do estético, essa questão de saúde também, né? É primordial. Ainda mais com o nosso peso, assim, né? Nosso peso, exatamente. E ativa várias enzimas do nosso organismo, que ajudam tudo. E o Rafa, quem acompanha ele, sabe que quando ele começa a fazer os cardio dele, é mutação, né? É mutação, é uma coisa absurda. Isso quando ele muda demais. Muda de uma forma que você parece que é outra pessoa. E sem perder volume. Sem perder volume. Não, parece que ele fica maior, viu? Parece que o cara é maior. Porque o ombro dele estreia de um jeito que você vai ficar caro. Mas é o que a gente... Eu até falei pro Renato uma vez, que quando você tá seco, aparenta que tá maior. Igual, tipo, hoje eu tô com 124, beleza. Mas daqui a pouco que eu perder 7, 8 quilos, eu vou parecer maior porque você vai ter todos os detalhes. Então o músculo começa a ficar 3D, você vê os vincos. Meu, isso daí é ilusão, velho. É a ilusão que cria, sabe? Em cima do físico. Então isso é fundamental, velho. Você que tem preconceito com o cardio, achando que você vai perder peso, às vezes o seu peso é ilusório. Às vezes aquele peso é de retenção e gordura que você acha que você apertando a sua camiseta, você esteticamente falando vai estar bem, mas de repente mudando o tamanho da camiseta de um G para um M, mas com cortes mais profundos, com a musculatura mais definida, você vai aparentar, além de ser maior, mais saudável. Com certeza. E eu acho que também cabe, provavelmente na preparação do África a gente percebe, ele faz bastante, bastante não, pelo menos acho que cada 10, 15 dias ele faz uma refeição lixo, que ele come bastante. Eu acho que você fazendo cardio te permite fazer isso. Isso permite você ter esse momento de prazer para te dar aquela refrescada na cabeça também. Eu percebi isso na preparação justamente com o Cris, isso te mantém equilibrado, porque meu, você ficar ali, antes eu ficava, sei lá, 4 meses, 5 meses sem furar nada. E quando o Cris colocou essas refeições livres, eu percebi que além do meu físico responder muito bem, a minha mente estava preparada para mais 7, 10 dias de trabalho mais isso porque você também descava cardio, se a pessoa não faz, eu vou falar na experiência própria, eu fiz uma preparação que eu não fiz muito cardio, eu sequei, mas bastou um deslize da dieta, o corpo reteve na hora. Eu acho que quando você faz o cardio, você pode dar esse deslize, o seu organismo ele consegue. Na real não é que você pode, você até precisa disso. E quando você não faz o cardio, se você, um merrinho bobo já era, o seu físico na hora ele já era. Também não tem imagem para ele. Se você não faz cardio, significa então que a sua dieta vai ser muito mais restritiva e você não vai se dar ao luxo de poder realizar algumas refeições livres. Fazendo cardio, você deverá fazer refeições livres e terá um físico muito mais bonito, mais estético, mais limpo, né? Com certeza. Legal. Agora, Rafa, para você e para o Giga, você periodiza seu treino? Eu gosto de mesclar muito o experimento ano todo, sabe? Você tem que sentir de acordo com aquilo que você está sentindo no dia, sabe? Então teve muitas vezes de eu chegar aqui no meio do off-season, vim fazer um treino bem concentradinho. Aí no outro dia eu estava preparado e vim com o treino de carga. E isso também no pré-contest. O pré-contest também não é sinal de que você tem que diminuir a carga. Pelo contrário, se você conseguir manter a carga, perfeito, ótimo. Imagina, você está em um pré-contest, uma fase que você já não está com uma ingestão calórica tão alta. Aí você vai dar estímulos fracos para o seu músculo. Como você vai ter a densidade que você quer lá em cima do pau? E até a questão da depretação, né? Com treino mais forte, com mais peso, você consegue depreitar mais o seu. O que eu antes falava, né? Corpo forte, homem forte. É difícil você se tornar um cara musculoso sem força. Não tem como. Não tem como. Você também mesmo esquema, Giga? É, eu vou te falar uma coisa assim que eu venho reparando há muito tempo que a gente está nessa área. Eu acho que o atleta, o quanto é importante ele ter um treinador pessoal. Alguém que vá na academia e ajude ele a treinar. Isso faz muita diferença. Sempre o Rafa tem aí o amigo dele ajudando. Eu acho que faz muita diferença. Porque, cara, realmente o negócio da cabeça, você chega, às vezes você não dá no seu melhor para treinar. Mas se tiver alguém incentivando, cara, eu acho que todo atleta deveria ter essa experiência de ter um treinador. Porque eu acho que faz muita, mas muita diferença. E se não tiver um treinador que tenha um belo de um parceiro de treino, né? É, exatamente. Aquele cara que te leva para frente. Porque tem parceiro de treino que te leva para trás, né? Mas isso é o difícil de você arrumar um parceiro de treino. O cara tem que ter os mesmos horários do seu, para treinar no mesmo horário. Tem que estar na mesma pegada que a sua, de peso. Então é muito difícil. Eu falo por mim, cara. Eu treino há 20 anos. Cara, eu sempre treino sozinho. Já teve período de arrumar alguém, mas é difícil, porque não bate horário. Entendeu? Cara, é muito difícil. E às vezes você tem um treinador, cara. Mas é lógico, para a grande maioria é difícil, né? Isso custa dinheiro. Mas presencial, né? Presencial. Uma pessoa. Isso é uma coisa que eu venho dando muito valor. Um profissional capacitado que realmente entenda do treino de musculação. Que vai discutir o treino de você. Eu acho que ele vai te levar além da sua musculatura. Não só no treino, mas enfim, detalhes. Que a gente estava tendo com o Brandão. Ele, ó, puxa aqui. Você vai lá, você faz caramba. Sentir lá. Se a pessoa não está ali na sua orelha, ele pegando o seu músculo, ó. Aqui. Entendeu? E quando você treina sozinho, porque você cria a sua metodologia de treinar. Por mais que você pense, não, eu tenho que alongar. Às vezes você vai no automático, pô, você não alongou tudo. Você está aqui, tipo, ainda tem muito ainda para ir. Igual na hora que você estava puxando ali, você estava pino. Só que eu falei, diga, dá para ir mais. A hora que ele fez assim, as costas, eu falei, mano, na hora que você alongou, as costas, eu fiz assim, velho. Eu acho que nós estamos falando isso de um nível de atleta já. Eu acho que é quem está só treinando por hobby, é difícil. Nós estamos falando de um atleta que está querendo chegar normalmente no outro ponto, né? Mas pode levar isso como inspiração para o seu parceiro de treino. Ou se de repente ele tiver condições para um personal. Sim, com certeza. E assistir aos vídeos aí, que sempre a gente está dando umas dicas muito boas. De repente você assiste para o seu parceiro, pega as dicas, vamos pôr em prática. Vai lá na academia, eu vi lá o Rafa fazendo isso, o Bucariano fazendo isso. Vamos tentar, entendeu? E acho que um vai ser timando o outro. É o que aconteceu no nosso último treino de perna. Você chegou aqui, depois de uma reunião, exausto, cansado. E depois no final o treino de perna, você falou, Rafa, se a gente não tivesse treinado junto, meu treino não seria assim. Não seria. Faz a diferença, velho. Não faz. Só tá. Faz a diferença. Porque é o que eu falei, se você não está lá dando o seu melhor, então tá. Agora uma última pergunta para vocês. Queria a opinião individual de cada um de vocês. Treinar todos os dias da semana, ou o domingo delay de descanso, ou um descanso a cada três dias, ou um descanso a cada quatro dias. O que você enxerga por ideal? Existe algo relativo a biotipo, algo relativo a estratégia, se você está querendo perder peso, se você está querendo ganhar volume. Como é que você enxerga o descanso no treino? Hoje eu enxergo o descanso no treino de uma maneira diferente do que há um ano atrás, por exemplo. Eu vejo ele como algo necessário. Você aprendeu? Eu aprendi isso. Através do Cris eu aprendi isso. Na prática. Porque eu vi o resultado. Então assim, tanto no off-season quanto no pré-compete. Como é que sei, sete, dez dias aí eu descansava? Treinava direto. Eu era louco para treinar, entendeu? Se eu não treinasse parecia que estava faltando alguma coisa dentro de mim. Só que isso vai te limitando. Por quê? Pensa no off-season. Você vai lá, igual agora. Eu treino três dias. No quarto eu descanso. Nesse quarto dia de descanso, é a hora que eu vou ter a mesma quantidade de calorias nos dias que eu treinei, só que descansando. Então é a hora que meu peso sobe. Porque no dia que eu treino, meu peso não sobe. Entendeu? Então é nesse dia de descanso que eu vou lá, tenho toda a recuperação desses outros três dias de rebento. E aí me preparo para mais três dias. Eu também. Acho que desde que eu comecei a treinar lá, que a gente começava a treinar na Nauts, a gente começou já no estilo bodybuilder mesmo ali. Então sempre me ouvia já os atletas falarem isso. Treino há dois, dois dias, descansa, respeita o seu corpo, respeita o seu limite. E eu acho que é fundamental o descanso. Eu acho que é a mesma questão do off, né? Lógico, você precisa ter um treino intenso para se dar isso também. Não adianta você treinar a meia boca e achar, não, agora eu vou descansar. Não, treina direitinho e aí dá aquele descanso para o corpo, ele se recuperar. O corpo dá aquela repaginada e você vai e massacra ele de novo. É, porque se é só massacro, 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 é muito estresse e o risco de lesão é muito grande. Muito grande. E a evolução acaba se reduzindo. Se limitando, você se limita. Eu vejo, eu falo isso porque quando eu treinava assim, 6, 7 dias direto, a minha evolução era uma. Meu, quando o Cris mudou, foi tipo assim, 15 dias e eu já estava completamente diferente. O descanso é muito importante, porque o treino é catabólico. Se você não der o descanso, o sono, a alimentação, a suplementação e a recuperação da sua produção hormonal, talvez a sua evolução se torne muito mais difícil do que se você estivesse descansando. A nossa sensação muitas vezes é, quando não vai para a academia, parece que eu perdi um dia na vida, né? É verdade. Mas às vezes você está ganhando, como diz o Rafa também, a sala. Às vezes menos... É mais. É mais. Com certeza. Quem gostou do vídeo? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo da Integral. Se você gostou, já fideliza aí com a gente. Não deixa de se inscrever no canal, se inscreva. Ativa o sininho para a notificação chegar para você assim que subir o vídeo. E é isso aí. Tamo junto. E a dica do Giga para ficar grande? Como é que vai ser para resolver isso agora? Ferrou, mano. Ferrou. Para mim não tem mais jeito. Tem que arrumar uma alma de leite. Será que a gente arruma uma alma de leite? Eu encerro o vídeo com a dica do Giga. O Giga mamou até os 5 anos de idade. Ele mamava de pé para a mãe dele. Tá explicado, né? Não! Agora! O moleque de celular, eu nunca vou ser igual ao Giga, porque já passou a fase, caramba. Eu já sei o que o nosso filho vai fazer, viu? Então, se prepara. Prepara os peitinhos que ele vai arrebentar até os 5. Ué, o Giga não come. Ele vai até os 6 agora. O Giga não come. Se o Giga respira, ele ganha 1 quilo. A gente tem que entender. Aí eu perguntei para ele qual era o segredo. Ele falou, a única coisa diferente que eu fiz é que eu mamei até os 5 anos de idade. Eu falei, mas eu não conheço ninguém que mamou na teta. Ele falou que mamou de pé, mano. Eu falei, mas eu não conheço ninguém que mamou na teta da mãe até os 5 anos. Ele ia comer também, né? Não quero. Não, eu não mamei que todo mundo come. Mamar na teta da mãe com 5 anos, ninguém não. Mamar ele já montava o pratão de almexijão. Você tá ensinado agora. E aí E aí E aí E aí E aí